Representantes das CPIs da Barragem, da Assembleia de Minas e da Câmara dos Deputados estão em Brumadinho hoje. O objetivo da reunião é entregar os relatórios desenvolvidos pelos deputados aos moradores e as famílias das vítimas. O Odilon Amaral está lá acompanhando e vai conversar agora com a gente. Odilon, boa tarde pra você. O dia aí começou com manifestação, né? Exatamente. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, gente. Nesse momento, está ainda ocorrendo lá dentro a solenidade de entrega tanto do relatório da CPI da Câmara Federal quanto da Assembleia aqui em Minas. Mais cedo, alguns manifestantes montaram um outro letreiro em frente ao do nome da cidade, no principal acesso a Brumadinho. Depois, eles saíram em passeata rumo à Câmara Municipal, ocupando toda a pista no sentido centro. Nós estamos pedindo justiça. Nós queremos que as buscas não parem. Nós temos 13 joias ainda na lama. Nós queremos a Vale, que ela faça as obras, o meio ambiente que ela danificou, que ela não tire as pessoas da ponte das almorremas que está querendo invadir. Então, que ela passe a nos ouvir, porque a Vale não nos ouve. E nós aqui de Brumadinho estamos passando por dificuldades enormes. A apresentação dos relatórios começou por volta das 11 horas, aqui na Câmara de Brumadinho. O preparado pelos deputados estaduais da CPI da Assembleia responsabiliza a Vale pelo rompimento da barragem. A CPI pediu indiciamento de 11 dirigentes e funcionários da mineradora, além de dois auditores da Tuv Sud, empresa que emitiu o laudo de estabilidade da barragem. De acordo com a CPI, ficou claro que a Vale sabia dos riscos e mesmo assim deixou de adotar medidas preventivas. O relatório produzido na Câmara dos Deputados em Brasília propõe o indiciamento da Vale e da Tuv Sud de mais 22 pessoas. Para a comissão, houve indícios de que as empresas dificultaram a fiscalização porque apresentaram documentos que atestavam falsamente a estabilidade da barragem B1. Ontem, a Vale divulgou um estudo em que concluiu que a barragem da mina do córrego do Feijão se rompeu por liquefação. O fenômeno acontece quando, na mistura da água com rejeito, a água passa a predominar, deixando tudo mais instável. O relatório afirma que houve perda de resistência significativa e repentina e que os materiais na barragem apresentavam comportamento frágil. A hipótese de liquefação já havia sido apresentada por especialistas e por auditorias de órgãos públicos e foi também a causa do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, em 2015. O relatório pede ainda para a Vale e Tuv Sud responderem por danos à fauna aquática e destruição de floresta de preservação permanente, de mata atlântica, causar danos a unidades de conservação e apresentar laudo falso ou enganoso. Tudo que está ali era passível de ser resolvido, passível de ser descoberto e passível de solução. Ao invés disso, a Vale foi negligente com o processo. Sabia-se daquilo há muito tempo, tinha que ter interrompido aquele procedimento e, principalmente, retirado de lá o refeitório, as pessoas. Então, a Vale realmente é responsável, junto com a Tuv Sud, por essa tragédia criminosa. Por isso, o nosso relatório apontou a responsabilidade das duas empresas e indiciamos 22 pessoas. Estamos agora aguardando, ainda antes do dia 25, que vamos completar um ano dessa tragédia criminosa, o que o Ministério Público irá apontar junto com o laudo da Polícia Civil. Com certeza, será muito diferente do que a Vale anda alardeando. O relatório da CPI da Câmara também pede o indiciamento do presidente da empresa, na época, Fávio Schwarzman, por homicídio doloso e lesão corporal dolosa. Em nota, a Vale disse que reitera seu respeito às comunidades, mantendo um diálogo transparente e aberto com a população atingida pelo roupimento da barragem 1 e representantes do poder público sempre na busca por uma reparação justa e celere. Fecha aspas. Juliana.